Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais uma aula de inglês e nós vamos terminar o capítulo 2 da unidade 3, que é My Grandpa is from Spain, das páginas 40 a 47, tá? E nós vamos ver aqui demonstrativos, pronouns, né? Os pronomes demonstrativos. Vamos ver aqui as atividades. Páginas 53 e 54, ok? E o realidade aumentado também, páginas 54, certo? Então, eu já deixei o livro aqui já no ponto, né? A última coisa que nós tínhamos visto, o último assunto. Vou fechar aqui. Bom, nós tínhamos visto até, vou até subir um pouquinho aqui, a página 52, que nós vimos um texto, um áudio, né? Sobre a família do Peter, que vocês estão vendo aqui, que fala sobre, também tem a ver com os membros da família, mas também ainda lembra daquele capítulo anterior, que se refere a países e nacionalidades, né? Só que aqui, nessa parte, a gente vai ver, sim, nomes de membros da família, só que nós vamos aprender aqui sobre os pronomes demonstrativos. Então, eu vou colocar primeiro o áudio, só para vocês terem uma ideia de como é que é a pronúncia, e depois eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esses pronomes, tá? Vamos lá! This is my mother. This is my father. These are my siblings. Those are my pets. Bom, aí aqui ele não disse o plural, né? Mas ele colocou aqui, ó. This is my mother. That is my father. These are my siblings. Those are my pets. Então, ó, percebam que uma coisa, né? Vocês estão vendo aqui, a gente já tinha estudado sobre esses pronomes demonstrativos. This e that. Expliquei para vocês, né? Que o this a gente usa para coisas que estão perto, então vocês podem perceber que a mão está próximo aqui, e a mãe, né? Que é mother. E na outra, ó, ele utilizou that e a mão está longe do father, do papai, né? Ó, e outra coisa também. Vocês estão vendo aqui a palavra singular? Significa que eles estão no singular. Olha só. Então, esta é a minha mãe. Aquele é o meu pai, tá? Esse aqui é para perto e esse aqui é para longe. Só que no singular, certo? Aí, a gente vai aprender aqui o plural de cada um. Então, this is my mother. Aqui, essa frase está no singular. Estou usando this, is. E o plural também é o pronome demonstrativo que é usado para perto. Só que aqui, como está se referindo, né? Há duas coisas, no caso aqui, esse símbolo, ele está falando desse chapéuzinho aqui escocês, tá? These are my siblings, tá? Estes são os meus gorros, sei lá, certo? Então, aqui, these are, né? These is, é um singular para perto. These are, singular para longe. Já aqui, ó, that is my father. Aquele é o meu pai, né? Está longe. Those are my pets. Aqueles são os meus bichinhos de estimação. Então, singular, that is. Plural, those are. Certo? Aí, ele colocou mais dois exemplos aqui também. Que no áudio, não, não saiu, né? This house, this house is beautiful. Esta casa é bonita. Esta, tá perto. That house is beautiful. Aquela casa é bonita. Tá longe. Então, plural aqui do perto. These houses are beautiful. Estas casas estão bonitas. Né? Those houses are beautiful. Aquelas casas estão bonitas. Ou são bonitas, né? Que aqui, o verbo to be é o verbo ser ou estar. Então, percebam também a mesma coisa. Singular e plural. Aqui, pra coisas que estão perto, tem o singular e o plural. E pra coisas ou pessoas que estão longe, né? O that e o those. Aí, a partir dessa explicação, gente, nós vamos responder as atividades. Então, aqui, ó, na primeira ele tá pedindo complete with this is or that is. Então, a gente vai perceber aqui, primeiro é só no singular. Certo? Então, aqui, a gente vai observar o quê? A mão. Então, aqui, a mão está perto, ó. This is my brother. Aí, aqui também tá próximo, ó. This is my father. Né? Opa, botei foi um y aqui no lugar do t. Então, deixa eu ajeitar aqui. Certo? Aí, esse realidade aumentado, a gente só vai fazer no final. Já que nós começamos aqui a atividade. Aí, na letra C, ó, você tá vendo que o menino tá aqui e o outro garotinho tá mais longe. Então, eu tenho o quê? That is my brother. Aquele é o meu irmão. Já aqui, ele tá segurando o cachorro. This is my dog. Este é o meu cachorro. Certo? Letra E. A menina tá apontando aqui para a mãe, né? Tá longe. Então, a gente vai usar o that is my mother. Esta é a minha mãe. Aí, aqui, a menina tá mais próxima a quem? A avó. Então, vai ser... This is my grandmother. Esta é a minha avó. Aí, continuando. Letra G. Tá longe. Então, aqui... That... Opa! That is my sister. Aquela é a minha irmã. E, aqui, a mão tá apontando pra perto. Então, this is my friend. Esta é a minha amiga. Ok? Vocês entenderam aqui, né? Aí, já na questão número 2, ele tá pedindo aqui pra gente utilizar a forma no plural, né? These are a gente vai usar pra coisas ou pessoas que estão perto. E o those are pra coisas ou pessoas que estão longe. Então, aqui, ó... My grandparents. Olha aqui onde é que estão eles e onde está a mão. Então, vai ficar, ó... Those are my grandparents. Aqueles são os meus avós. Aí, aqui também, ó... Mãozinha tá longe. Those... No plural, né? Que aqui tá tudo no plural agora. Those are my parents. Aqueles são os meus pais. Letra C. Aí, já a mãozinha tá próxima. Então, vai ficar, ó... These are my friends. Estes são os meus amigos. E aqui na letra D. These are my pets. Estes são os meus bichinhos de estimação. Aí, agora sim, a gente vai voltar pro realidade aumentada. Tá? Que ele disse aqui, ó... Pronomes demonstrativos. Que tem a ver com aquela explicação que eu dei, né? Encontre as palavras e complete o chart, né? Com países e nacionalidades que estão faltando. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Ó... This or this is my turtle. Singular ou plural? Então, aqui, ó... This... Certo? Acertei um. Ó... That or those are my parents. Aqui, ó... Tá se referindo a dois. Então, só pode ser plural. Doze. Certo? Ó... That or those girls are first. Aquela ou aquelas garotas, né? Aquela... Aliás, esse aqui não. É esse. Já ia ver. Certo? This or these are my brother and my sister. Ai... Quando tiver esse área, gente, é plural. Então, tem que ser this. Ó... This or these is my skateboard. Singular. This. Pronto. That or these... Those girls start with me. Ó... Aqui, tem girls, plural. Então, vai ser, ó... Certo? This or that is my bicycle. Minha... This or that, ó... Aqui é pra longe ou pra perto? Minha bicicleta. Ela tá segurando a bicicleta. Então, vai ser, ó... This. Esta é a minha bicicleta. Tá segurando. Those or these... Can you see birds? Birds tá no plural. Então, vai ser, ó... Those... Deixa eu pegar aqui. Por que que ele não quer ir? Ah, agora foi. Those or these is my favorite song. This. Singular. This or these... I want to play. Eu quero brincar. Game. This or these? This. Parabéns. Muito bem. Certo, gente? Ó... Eu espero que vocês tenham compreendido aí o uso de this, de that, que a gente usa pra perto e longe no singular. E o plural deles, né? O plural de this, these. O plural de that, those. Ok? Então, com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Nós concluímos o capítulo 2, unidade 3. Tá? Na próxima aula, a gente vai continuar vendo um capítulo novo. Então, ó... Beijo pra vocês. Beijo grande. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.